Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro nós estaremos realizando o desafio da virada que serão três dias de imersão e profunda transformação de forma que você possa estruturar um novo eu, uma nova identidade você possa reprogramar o seu subconsciente a nível celular então vai ser uma experiência muito intensa, nós nunca fizemos isso mas pelos resultados que nós vemos tendo ultimamente certamente será uma das experiências mais poderosas que nós vamos vivenciar esse ano como é que vai ser isso? Todo dia, 26, 27, 28 nós teremos um workshop introdutório com o intuito de fazer uma reprogramação a nível celular um recondicionamento da sua mente subconsciente nós vamos visitar crenças limitantes através de meditações, de processos de respiração de estratégias focadas, cada dia nós teremos uma estratégia secreta para mobilizar essas energias, desmontar aquela negatividade que você carrega ao longo da sua vida ao final de cada dia nós teremos uma egrégora quântica de cura para que a cada dia nós acessemos camadas mais profundas e depois dos três dias você vai ganhar mais três egrégoras para que você continue o seu processo de cura profunda e de transformação e que isso aconteça de forma duradoura então nós estamos com uma hiper mega promoção inclusive estamos com um desconto especial para alunos é só você comentar desafios se estiver no Instagram ou em Saiba Mais ou clique diretamente no link entre no nosso grupo VIP de WhatsApp para ter mais informações para ter mais informações Obrigado.